CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, em Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã. Estamos indo para dois meses praticamente quase sem aula, como é que estão os estudantes, seja da rede estadual, seja da rede municipal ou seja da rede particular. É claro que estamos tentando aí todos se reinventar nesse momento, mas é claro também que é um momento novo para todo mundo de colocar a cabeça no lugar e tentar entender da melhor forma possível o que está acontecendo. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Igor Tosta, ele que é diretor pedagógico do Colégio Nota 10 em Campo Grande e o colégio tomou uma iniciativa hoje, à noite, às 19 horas e 10 minutos, de fazer uma live para os alunos, para conversar com os alunos, para refletir junto com os alunos e o tema dessa conversa pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo Instagram vai ser conviver com as nossas escolhas. E o professor Igor veio dar aqui uma antecipação do que vai ser tratado nessa live hoje. Professor, seja bem-vindo à CBN. Eu que agradeço, Dines. Qual que é a ideia de bater esse papo com os alunos neste momento? Olha só, aos alunos do ensino médio, principalmente alunos do pré-vestibular, a escolha profissional e o momento que eles estão vivendo num ano tão decisivo para a vida deles, ela é muito importante. Nós temos pesquisas já que eles apontam que essa parte pessoal, essa motivação, ela seria muito importante e é o que mais eles sentem falta para que a coisa aconteça, para que você consiga fazer o melhor possível dentro da atual circunstância, onde você não tem um ensino presencial, você tem um ensino não presencial. E aí, do outro lado, a pessoa precisa estar muito motivada, ela precisa estar acreditando no próprio futuro dela, idealizando que a gente vai sair dessa pandemia e isso, para eles, tem um impacto muito forte. Eles são jovens, a gente está falando de jovens aí de 17 anos, 16 anos, 18 anos, com muitas escolhas para fazer. E nesse ano tão decisivo, eles estão passando, como todo mundo está passando pela pandemia, o ambiente da escola pode ter certeza que vai demorar para voltar, no sentido de que é um ambiente que a proximidade das pessoas é muito maior. Então, em tudo que ele está ouvindo na televisão, na rádio, ele pode ficar desanimado, até desacreditado. Então, esse lado motivacional sempre fez parte do Nota 10, ele tem uma relação direta com resultados. A gente vê algumas coisas caminhando, você tem datas de Enem, inscrições abertas nesse momento, lá para o final do ano. E o sentimento dele fica assim, mas eu estou me preparando, será que tem como... Então, assim, vai acontecer, ele tem que se preparar. Exatamente, até era isso que eu ia perguntar. Abriram ontem as inscrições do Enem, já tem aí mais de 8 milhões de inscritos. E talvez quem está em casa acompanhando via online as aulas, seja em qualquer colégio, mas a gente está falando aqui do Colégio Nota 10, que serve também para poder dimensionar a situação hoje de todos os estudantes, devem estar se pensando, será que eu estou me preparando igual o outro? Será que eu tenho condições de concorrer? Essas incertezas são normais. São normais, mas estão mais acentuadas, né? Porque você, quando está em um ambiente de grupo, você tem a sua turma, você pertence a uma turma, você vê a dificuldade que todo mundo está enfrentando, e agora nesse isolamento, você às vezes fica pensando, pô, será que essa dificuldade é só minha? Será que é só eu que estou passando por isso? Então, a gente constrói uma solução que chega até o aluno, né? Todas as ferramentas presenciais, elas estão acontecendo de um modo não presencial, de um modo remoto, por meio das tecnologias. Mas, do outro lado, a gente está falando de pessoas. E as pessoas precisam dessa motivação, elas precisam acreditar que elas podem chegar no curso que elas sempre sonharam, que elas estão, sim, se preparando, e que as coisas irão voltar ao normal, e, nesse momento, elas vão estar preparadas para enfrentar todas essas provas do final do ano. Igor, como que foi escolhido esse tema aqui? Conviver com nossas escolhas. É muito importante isso, porque a gente precisa colocar para esse aluno assim, imagina um dia como hoje, né, chuvoso, os cobertores, e imagina que está acontecendo as aulas ao vivo, e também todas as coisas que iam ser feitas como se fossem no presencial. Então, você faz escolhas. Você está o tempo inteiro fazendo escolhas. E são escolhas pequenas, como um dia como hoje, né, ter acordado às seis horas da manhã, estar agora, né, diante lá do computador, recebendo as videoaulas, participando, fazendo as suas atividades. Então, é esse tipo de escolha que a gente fala que a gente convive com elas. E a gente coloca muito a questão de você se imaginar o ano que vem, onde você quer estar, em qual faculdade, em qual curso. E quando você se imagina, né, chegando lá, você tem muito mais motivação para acordar cedo num dia como hoje. E isso envolve disciplina. Muita disciplina, rotina. É uma readaptação. Como a gente tem muitos anos à frente do cursinho, a gente domina o presencial. Ali a gente já tem todas as ferramentas, os ambientes, né, a maneira que a gente constrói as nossas salas, já cria uma estrutura física que colabora com isso. Agora, o aluno está na casa dele. Então, ele precisa construir todo esse ambiente dentro da casa dele. Imagine só que muitos acharam assim, poxa, agora que eu estou em casa, quando for de manhã, eu fico embaixo do cobertor, só puxo o meu computador aqui, e eu já estou na aula. Não é bem isso. Se você não levantar, não tomar um banho, não acordar, não ir para um ambiente iluminado, você não aprende. Então, tem várias pequenas escolhas, e daí vem o tema, né, que a gente convive com as escolhas que fazemos. E a gente vai pontuar muita coisa do dia a dia desse aluno, dessas pequenas escolhas, e da escolha maior também, dessa escolha profissional, como elemento motivador para você acordar cedo e continuar se preparando. Professor, só para encerrar, e aproveitando a tua presença aqui, que é a questão do se adaptar, do inovar. É claro que a rede social, hoje as transmissões, as aulas online, não são novidade para esse tipo de público, que são os alunos, que estão totalmente conectados hoje. Mas o que fica de experiência da época de pandemia, de covid, após tudo isso passar? esse envolvimento maior com o sistema online. Então, Ginês, eu acho que o impacto vai ser profundo, sabe? Quando a gente observa o ensino superior, não sei se você acompanhou, ele levou aí talvez oito anos para amadurecer uma educação à distância, na modalidade de universidade, né? A educação precisou de oito dias. Em oito dias você tinha que ter uma solução. Então, não é que ela vai ficar integralmente, mas várias ferramentas que estão sendo experimentadas agora, elas talvez ficarão. E muitos dos preconceitos que existiam é porque a geração tecnológica não é a que está dando aula para o aluno, é o aluno, né? E aí o aluno vai fluindo, vai se adaptando, e eles têm, assim, essa facilidade com o ambiente virtual. A gente imagina as crianças hoje de 12 anos, de 15 anos, mas eles já conviviam com isso desde pequenos. Então, a aula veio por ali, para eles foi até um processo natural. Muitos deles assistiam desenhos somente por meio do seu tablet, de um iPad, ou de uma ferramenta tecnológica. Então, é muito natural para eles. Então, a gente olha um pouco desconfiado no início, aí depois você vê ele, vai fluindo, vai se comunicando, como se estivesse ao vivo. Você fala, cara, eu não estou acreditando nisso, né? E observando os menores, eu tenho dois em casa, cara, você não acredita como a tecnologia, e eles se conversam bem. A gente está até de espectador já. A gente fica admirando, né? Eu também tenho duas em casa, a gente percebe essa facilidade. Eu conversei com o professor Igor Tosta, ele que é diretor pedagógico do Colégio Nota 10, colégio que tomou a iniciativa de conversar hoje, numa live, claro, estamos na época das lives, né? Pelo YouTube e pelo Instagram do colégio. Isso. Com o tema Conviver com as Nossas Escolhas. Vai ser hoje, às sete e dez da noite, horário aqui de Mato Grosso do Sul. Professor Igor, obrigado pela participação. Uma boa live. Eu que agradeço, Ginês. Muito obrigado. Nove horas e dezenove minutos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. E aí Um Petrovira Unigrãatal Papo Grande. É O Cohen. É o treto. Tchau.